O Feiro do Imposto é uma ação realizada em mais de 100 cidades em todo o Brasil e aqui são ações para conscientizar toda a população em questão da tributação. O que é imposto, de que forma esse imposto é retornado para a população. E aqui em Lages a gente teve várias ações de conscientização da população. Tivemos palestras no IPLAC, na Facvest, em parceria com o Observatório Social, com o Ministério Público e esse seminário que vai ter aqui na Câmara de Vereadores vai ser o primeiro seminário de gestão eficiente. O foco vai ser o que podemos mudar no município de Lages, o que podemos fazer para mudar a situação, não ter mais essa questão de ineficiência. Com certeza sabemos que muitas obras, muitas estradas, questões de saúde poderiam ser melhoradas aqui no nosso município. E por que não acontece isso? A gente vai estar debatendo aqui nesse seminário. Teremos aqui uma mesa formada por grandes líderes aqui na região. Teremos o vice-prefeito Polese, teremos aqui o Fabiano Ventura, presidente do Observatório Social. Também convidamos o Jean Pierre do Ministério Público. Também temos o representante da CIO, representante da CONAG, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, para a gente debater aqui esse tema e saber o que podemos melhorar na nossa região. E fazemos o convite para você ir do outro lado. O que podemos melhorar? O que você pode trazer? O que podemos trazer para debater aqui nesse tema no seminário, que vai acontecer dia 18, agora, sexta-feira, a partir das 19h30, aqui na Câmara de Vereadores de Lages. O que podemos trazer para a Câmara de Vereadores?